Bom, eu me sinto otimamente bem, fico muito contente em principalmente esse evento ser realizado na minha cidade. Porque eu sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões desde 1978 e até hoje eu continuo, claro, correndo junto com o CBC. Eu ganhei a titulação recentemente, eu me aposentei agora da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de técnica operatória. Então as coisas surgiram com o tempo, entende? Surgiram com o tempo. Quando eu comecei, eu era residente, eu era residente no Rio de Janeiro, no Miguel Couto. Era residente no Miguel Couto. Quando eu fui para o colégio e já fiz a prova de especialista. Então já faz muito tempo, né? Não conseguiria ser outra coisa devido a minha satisfação de operar. Eu tenho aproximadamente mais de 40 anos de exercício da profissão, sem ter uma complicação, que é raro, e muito menos um óbito. Então isso me engrandece muito. Eu me sinto muito honrado com isso. Eu acho que um evento desse, como todos os eventos científicos, o que eles fazem, para nós é muito bom, nós também crescemos. Mas o que a gente faz? É como educar um filho. O pessoal que está saindo da universidade está começando a participar do congresso. Porque eles é que vão nos substituir. Então eu acho fundamental isso. Isso é uma educação em série. Estão na universidade, estão na residência, vêm fazer os cursos, aí entram como associado, fazem prova de especialista, depois vão a titular e é mérito como eu sou, toda a carreira.